Olá, meus amores e minhas amores desta vida! Como é que vocês estão? Eu estou... está difícil, está difícil a minha vida, esta quarentena, que já não é quarentena, que é um confinamento ou desconfinamento, olha, não interessa. Então, vim aqui hoje para vos dizer o quê? Que o vídeo desta semana é a Joana Duarte a cantar a minha música. E eu gosto tanto quando uma música que já tem tantos anos fica tão bem na voz de alguém que eu não conheço. Mas pronto, agora passei a conhecer. Acho que ainda não vos perguntei se vocês tinham subscrevido o canal. Não subscreveram! Não subscreveram, não subscreveram. Quem não subscreveu, eu fogo aqui na piscina. Vamos lá, meninos, tudo a subscrever o canal, bora lá! Entretanto, vamos ouvir Joana Duarte. Um grande beijinho, até para a semana. E eu prometo que para a semana faço outra vez o vídeo na piscina. Beijinhos! E pelo chão roupa espalhada e algumas peças de setinho. Eu, outro mês, subi a escada, abri a porta e então vi... Na minha cama com ela, tu e ela no meu quarto Perdido nos braços dela, mesmo em frente ao meu retrato Perdido nos braços dela, muito mais que uma aventura O teu corpo junto a ela, a minha cama com ela Perdido nos braços dela, mesmo em frente ao meu retrato e a minha cama com ela